Pessoal, um homem morreu esta manhã após sobrarem uma curva na BR-101. A Samara Fagundes vai trazer essas informações deste triste acidente. Inclusive, a gente tem até a imagem também, né Samara, dessa situação registrada no interior. É com você. Pois é, infelizmente a vítima foi identificada como Pedro Alves dos Santos, de 42 anos. Ele que foi encontrado aí dentro deste veículo, que acabou capotando após ele perder a direção e saiu da pista ali na BR-235, no povoado Oiteiros, em Nossa Senhora do Socorro. No momento depois, instantes depois do acidente, uma equipe de técnicos da TV Atalaia passava pelo local e tentou ajudar, retirou a vítima, reanimar, mas ele não resistiu, acabou falecendo. O PRF foi acionado e também o SAMU foram acionados para fazer os trâmites legais neste acidente. Infelizmente, uma morte registrada ali, ele teria perdido o controle do veículo em uma curva na BR-235, em Nossa Senhora do Socorro. Diego? Obrigado, Samara, pelas informações ao vivo.